Eu não sei o porquê, quando eu vejo você em casa ou na rua Sorrindo pra mim, seu olhar carinhoso, me trazendo alegria No instante você desaparece, a tristeza volta, o sofrer continua Eu não sei se este amor, que eu sinto por ti, é desejo ou paixão, até mesmo loucura Ou é um mal tão grande, que já não tem mais cura, não encontro remédio, rezador me diz Mal de amor, não existe remédio e reza não cura Eu não sei o porquê, quando eu vejo você em casa ou na rua Sorrindo pra mim, seu olhar carinhoso, me trazendo alegria No instante você desaparece, a tristeza volta, o sofrer continua Eu não sei se este amor, que eu sinto por ti, é desejo ou paixão, até mesmo loucura Ou é um mal tão grande, que já não tem mais cura, não encontro remédio, rezador me diz Mal de amor, não existe remédio e reza não cura Brevemente esse programa está sentado no Quarteirão da Alegria, está vendo Zé Leite?